Olha aí, outro colega da banda Calcinha Preta, o cantor Bel Oliver, também fez uma linda homenagem à Paulinha Abelha. A gente vai conferir agora, aqui no telão do BG, nós que estamos exibindo essas homenagens diariamente, desde o falecimento da artista. Como vamos prosseguir sem você, minha abelha, minha parceira, minha amiga? Saiba que você jamais será esquecida. Tá, então, a linda homenagem com essa foto em que a nossa abelha parece sorridente, feliz, carismática, como ela sempre era, para os amigos e para com todos. Olha, o marido da artista, ele que evitou se pronunciar, ele que evitou falar com a imprensa, justamente porque estava bastante emocionado durante os 12 dias de internação e também ontem durante o velório, ele escreveu assim, Paulinha, me diz o que é que eu faço? Você se foi cedo demais e agora deve estar contagiando o céu com a sua alegria, assim como fez por todos os lugares onde passou. Você transformou a vida de milhares de pessoas, de várias gerações, uma mulher que levou liberdade e empoderamento através da música. Seu lugar no palco e nos nossos corações será eterno. Vou em paz, abelha. Linda essa homenagem então do marido da Paulinha, Clevinho, oficial, que estava assim, transtornado. A gente acompanhou ontem imagens do Clevinho realmente sem palavras, evitando falar com a imprensa justamente porque está muito emocionado, muito sentido com a perda da esposa.